É comi com a Mauro Bene em Tita, só que não é mais na Cidade Eterna em Roma, é em São Paulo, a terra da garoa. Eu desliguei televisão, desliguei computador, não quero mostrar imagem, eu quero bater um papo com você rapidinho, até porque nos últimos dois anos em Roma eu produzi quase 400 conteúdos, em dois anos é praticamente um vídeo a cada dois dias. Eu contei muitas histórias de Roma, alguns lugares da Itália também, eu tenho certeza que foi sensacional para você, para mim também, não é possível, afinal de contas eu me dediquei com todos os meus esforços e é isso aí. Bom, agora eu estou em São Paulo e eu queria considerar alguns pontos de vista com vocês, tá? Fica comigo, é depois da vinheta. Bom, eu já queria começar agradecendo todos os inscritos que têm se tornado membro, porque agora o botão seja membro, essa opção de seja membro, custa só R$1,99 por mês, é só R$1,99, tá barato, vai? Vai vender com certeza, me ajuda, ajude o canal a poder aí produzir mais conteúdos, até porque eu estou cheio de ideias, muitas ideias. Só que não é que eu não pensei, mas esse processo de retorno, depois de dois anos em Roma aqui para São Paulo, tomou um pouco do meu tempo para organizar tudo, não é fácil, né? Então peço a paciência de vocês aí com o canal, com os meus conteúdos, até porque também esse canal nunca foi sobre a Itália, esse canal é sobre mim, é sobre o meu portfólio, sobre meus trabalhos e tudo aquilo que eu estou fazendo ou nos lugares que eu resolvi estar. E vocês estão comigo, onde eu estiver. E agora eu estou em São Paulo, estou cheio de ideias, te garanto que vocês vão gostar, né? Só que o cenário mudou, foram quase 400 vídeos em Roma, né? Tem bastante conteúdos lá, para quem quiser se esbaldar e conhecer muitas das histórias, né? Daquele lugar. Tá lá. O dia de amanhã a gente nunca sabe. Mas eu estou aqui porque eu falei que eu ia comentar sobre um site, o site da IATA, I-A-T-A, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Lá tem uns termos que eu não posso mostrar imagens deles, dar Ctrl-C, Ctrl-V, compartilhar imagens copiadas, tanto que nem dá print de tela a esse site, é proibido, pessoal, tá? Então, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o site da IATA, que mostra todos os protocolos de todos os países para quem quiser viajar. Ou se você não quiser viajar, você conhecer para de repente conversar com alguém que tenha ideia, até mesmo de voltar para o Brasil, como eu voltei, como muitos amigos meus ao redor do mundo estão voltando para o Brasil, entendeu? Por causa de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então é bom que você conheça esse site, IATA. Eu vou deixar na descrição embaixo, você clica na setinha ali embaixo do título, vai abrir a descrição, vai estar lá o link, você clica, você vai ver um mapa, nesse mapa cada país tem uma cor, cada cor representa os protocolos desse país. O país pode estar aberto, sem restrição, como é o caso do Brasil, do México e alguns países do leste europeu. Esse país pode estar com restrições médias, por exemplo, a Itália está fechada com a fronteira do Brasil, e entre Estados Unidos, entre outros, quase a maioria, né? Tem vários protocolos e cada país tem o seu protocolo. Existem também países que já estão restritos, fechados, que ninguém entra e ninguém sai. E nesse site que é oficial, gente, eu repito, é terminantemente proibido compartilhar imagens desse site, né? Você pode se comprometer fazendo isso. Então eu estou falando para você ir lá e pesquisar e conhecer e guardar para você e compartilhar com as pessoas através de outro tipo de argumento, um bate-papo, uma conversa ou um grupo do WhatsApp, sabe, ó, ouvi falar aqui na África, aqui na Espanha, aqui na França, aqui na Itália, aqui nos Estados Unidos, quer dizer, depende do país. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na Itália, eu fiquei sabendo de um rapaz no Brasil que foi deportado quando chegou lá. Mas por quê? Porque os voos para a Itália, ou da Itália para o Brasil, são obrigados a ter uma conexão, como eu fiz em Lisboa. Esse rapaz fez uma conexão na Alemanha. E na Alemanha, ninguém avisou ele sobre esses protocolos para ir para a Itália e foi direto. Chegando na Itália, ele foi questionado. Mas por que você não cumpriu a quarentena no país de conexão? Ele, ué, porque eu não sabia. Ele tinha carta de residência, tinha carta da família, tinha passaporte brasileiro, mas enfim, estava tudo em régula, estava tudo regular, estava tudo certo. Mas estava lá, claro, nesse site que a Itália exige quarentena de duas semanas no país de conexão. Entendeu? Já o Brasil não exige isso para quem quer voltar. Então fica de olho, porque estão todos os países nesse site. Eu vou deixar na descrição. Eu prometi para vocês que eu ia compartilhar essa fonte que é muito importante, da Associação Internacional de Transportes Aéreos. De transportes aéreos. Que fique claro isso também, né? Quer saber algum país? Quer saber de algum protocolo? Entra nesse site que lá tem tudo. Para quem é residente, para quem está fazendo conexão, para quem é turista, para quem está de passe. Tem tudo lá. Tem todas as especificações para cada caso. Para depois não dizer que não sabia. Entendeu? Está certo? É isso, pessoal. Outra coisa que eu queria falar também. Pessoal, eu tenho visto alguns youtubers aí, até da própria Itália, meio que até incentivando o ódio, sabe? Ou porque não concorda com os protocolos que estão sendo tomados. Aí entra naquela discussão de brigar com pessoas, discutir com pessoas, reclamar com pessoas que não tem nada a ver com o pato. E está muito claro, principalmente nos últimos dias, o que pode acontecer quando você expõe uma raiva, um ódio, através de uma expressão ou de uma atitude com pessoas que não tem nada a ver com o pato. Que não tem nada a ver com o pato é forma de dizer para quem não conhece. Que não tem nada a ver com a situação. Então, eu peço não só paciência comigo, peço que vocês tenham paciência com a situação, com o momento. Eu vivo falando, pessoal, que é cada um por si. Na hora que a situação ficar incontrolável, por exemplo, não vai ter ninguém que vai interceder por você. Porque você vai acabar pagando pelas suas próprias atitudes, sabe? Se o supermercado está aberto, se o supermercado está com as prateleiras cheias, mas ali tem um aviso que naquele dia você não pode comprar aquele produto, você não pode comprar aquele produto. Não adianta reclamar, ainda mais com pessoas que não tem nada a ver com isso. Vai na frente da OTAN, entra na frente do tanque de guerra, vai lá no Palazzo Kid, no Palazzo Kirinale, vai lá, pega na mão alguém aí que você acha que tem responsabilidade. Não caixa do supermercado, agora vai ficar essa declaração de ódio gratuita com pessoas que não tem nada a ver. Olha as consequências, olha o que está acontecendo. Pessoal, ninguém tem mais paciência com nada, isso não é legal. E nunca foi o foco do meu canal fazer esse tipo de coisa e incentivar esse tipo de coisa, entendeu? Eu com respeito, concordo com pessoas, sei lá, que de repente acham que está errado, acham que está certo. Tudo bem, cada um tem sua opinião, eu respeito. E na padaria aqui no Brasil, vocês viram o que aconteceu? Aqui, perto da minha casa, no Alto da Lapa, não sei se é Dona Deola. É Dona Deola, né, Sânia? Então, estou até falando o nome da padaria. É uma padaria super famosa, sabe? O supermercado, qual que foi? O Carrefour? O Carrefour, marca francesa, tudo. Sabe? Então, tenham paciência, tenham calma. Como é que você falou, Sânia? É melhor voltar com desaforo pra casa e vivo, do que ser em desaforo e não voltar pra casa, né? Você está entendendo? Então, pessoal, vamos com calma. Nunca foi o foco do meu canal esse tipo de coisa. Mas, às vezes, eu chego aqui e bato esse papo porque vocês são meus inscritos. Vocês são fiéis, são orgânicos ao meu canal, né? Eu estou cheio de novidades pra falar de um monte de coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão me apoiar, entendeu? Estou precisando da ajuda de vocês como membros por R$1,99 por mês pra me ajudar com os conteúdos. Eu estou voltando pro Brasil numa situação muito difícil na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar. O que eu vou fazer? Eu tenho que falar com vocês, que são as pessoas que gostam de mim, que me ajudam, que comentam, curtem, compartilham, se inscrevem. Os membros que têm entrado, vou deixar nos créditos no final desse vídeo os nomes das pessoas como eu prometi. Eu cancelei os outros pacotes porque eu achei até que estavam muito caros. Mas, poxa, Mauro, o que você faria? Ah, eu faria se fosse barato, né? Então eu fiz o mais baratinho que tem, R$1,99. Em euro, são R$0,99 de euro. Em dólar, provavelmente a mesma coisa. Não deve passar de R$1,00 a assinatura mensal do meu canal. Porque se eu tenho quase 4 mil inscritos e cada um me der R$2,00, R$1,99 ou R$1,00, fica tranquilo, relaxa. Não vale a pena fazer escândalo em supermercado, em padaria. Não vale a pena ficar agitando bandeira nesse momento. Se você acha que você tem razão naquilo que você está fazendo, razão é complicado, né? Porque eu não deixo a minha razão chegar onde ela não tem conhecimento. Onde ela não pode resolver nada. Mas pode ser que você ache uma pessoa que tenha mais razão do que você. Pra não falar loucura, né? Se é que vocês me entendem. Então é isso. Beleza? Tá dito? Falei do site. Falei desse momento que não vale a pena estressar, pessoal. Nem com comentário. Que os algoritmos sabem muito bem quem você é. Não é você dando dislike nesse vídeo que você vai me chatear. Você só vai mostrar pro YouTube que você não gosta de mim. E ele me deixa bem longe de você. Muito obrigado, inclusive. Agora, pra você que deixa o like, ao contrário, você pode ter certeza que quando eu tiver alguma coisa boa pra você receber, eu vou ser o primeiro a chegar perto de você. Primeiro a chegar do seu lado. Eu vou ser o primeiro a dar um sinal no seu celular. Sempre com uma notícia boa. Sempre com esse sorriso. Por mais que eu esteja com essa cara de cansado, de estressado, eu tô aqui com vocês, dando uma satisfação porque vocês merecem. Nada mal, tudo bem? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.